Você é um retardado, mas você devia fazer stand-up, tamo junto. Oh, verdade, né, cara? Seria bom nisso mesmo. Eu acho que você tem o gênese pra essa porra. Mas você não quer entrar nessa linha, né? Músico e fenômeno no YouTube tá bom já. Ah, eu faria um stand-up, assim, só que eu acho que ninguém mais vai ir das coisas que eu faço. Ah, pá! É, porque você é burro, né? É, eu tenho medo. Cara, stand-up é estudar. Stand-up, tipo, as pessoas meio que vão rir do que você tá falando porque elas tão pagando pra rir, tá ligado? Elas têm que rir. Se elas não rirem, elas vão tipo, porra, tô jogando meu dinheiro fora. Ha, ha! Verdade, Fábio Rabin, falou tudo. Mas você convenceria as pessoas pagarem pra rir? É, eu acho que esse é o ponto principal. Mas eu citei o Fábio Rabin aqui, não foi em tom de ironia, não. Eu adoro ele, acho ele muito bom. Só é um pouco sem graça. Cortes do flow. Pau no cu do Fábio Rabin. É, cortes do flow. Lucas Inutilismo diz que Fábio Rabin é pior que lixo, tá ligado? Acho um bom título, pega isso aí. Passa isso, faz não, faz não, faz não. Eu acho que o bait, ele tem que ser sempre com qualidade. Que é faltado na verdade. Aquele do Zói foi bom. Se não fosse comigo, eu ia achar bom. Obrigado por ter assistido mais este corte. E agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica que é o inglês. O inglês é fundamental, cara. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui. Isso é muito verdade. Se você acompanha o flow, você sabe disso. Então, vai aprender inglês que é muito importante, cara. Tem um curso muito fera da wiseuponline.com.br barra flow, ok? Esse é o link para você acessar. Que, pô, tem mais de 300 horas de conteúdo ali. Tem professores nativos falando sobre vocabulário, sobre gramática. Tem também documentários sobre situações reais que você pode ver lá fora. E muitas outras coisas. Vai lá conferir, vai aprender inglês que é importante. wiseuponline.com.br barra flow. E aí E aí E aí E aí E aí